A galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza, novamente na hora de mais um violão aqui, exclusivo da Marquesa aqui, emersonbrasamusic.com.br Violão de sete cordas, NF0721, a pronta entrega aí, pra você tá comprando esse violão, baratinho, parcelado na minha loja, muito bonito esse violão aqui, ó. Beleza? O cliente falou pra mim gravar o som do violão, não sei tocar violão, sei mais ou menos aqui, né, iniciante aqui. Vou tentar bater aquele acúcho aqui, né, só pra você escutar o som do... do instrumento aqui, beleza? Legal, confunde com as notas aqui, né, sete cordas. Acabei de afinar o violão aqui, tá voltando um pouquinho as cordas, né, mas o som acústico dele... Que é acústico, som do... do... som legal do violão aqui, com sete cordas, confunde com as cordas aqui, eu já não toco nada de violão, né? Tô usando o natural aqui... Tô usando o natural aqui... Beleza? Mas dá pra... Que é o Lá maior, né? Quem toca violão, dá pra ver a qualidade do instrumento, que eu não toco nada mesmo, vou, né? Então, só gravando o som acústico, pro cliente dar uma olhada aí. Beleza? Legal? Qualquer coisa, só mandar e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com Valeu, valeu! É isso aí!